Outro acidente de trânsito foi registrado na região Nordeste Mineira. O motorista ficou ferido depois que o veículo conduzido por ele saiu da pista e capotou. O caso foi registrado na LMG 650 em Medina. Eu vi a foto do carro ali, arrebentado, todo arrebentado, né, Fanto Antônio? Olha, Nicolmédias, eu fiquei impressionado com o amassamento, a destruição desse veículo, com a saída de pista, seguida de capotagem. E aí vem aquela questão, o motorista disse que momentos antes ele percebeu uma falha, possivelmente uma falha no sistema de direção. O freio não foi suficiente para que o veículo parasse, mas ele saiu da pista e aí houve a capotagem. A perda total desse veículo, a gente observa aí pelas imagens, que a vegetação até, de certa forma, amorteceu um problema maior com esse veículo, uma destruição maior com esse veículo. Quem dirige sabe o quanto uma vegetação, uma pastagem dessa aí é importante para amortecer e até parar o veículo. E a Polícia Militar Rodoviária recomenda aos motoristas, cuidem da manutenção dos veículos. E ainda tem aquela questão das estradas. Ah, mas se a estrada está desgastada, tem algum problema? Mais um motivo para que você diminua a velocidade, aumente o tempo de deslocamento. Tenente Reinaldo falou isso aqui essa semana. Então, se você sabe que tem, ou você conhece o seu trecho, então observe, aumente o seu tempo de viagem para que você tenha segurança e chegue em paz. Não é como é isso? É, Antônio, a gente vê pela imagem, né? Também fiquei impressionado, né? Já era uma pessoa, sobreviveu um acidente. A gente já mostrou aqui um acidente, até menos gravoso que esse, no sentido, assim, de estado do carro, né? Ele virou uma sucata. Ele teve uma nova oportunidade de vida aí, viu, Antônio? Pode agradecer, Papai do Céu. Nosso Deus. Obrigado, viu, meu amigo, por sua informação.